Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil, pessoal esse vídeo é mais um compilado das lives que estão rolando lá no canal da Twitch, dessa vez a gente jogou o Uncharted 2, porque o Uncharted 1 eu acabei perdendo o save, então decidi começar logo o 2 e nesse vídeo vocês vão poder conferir as minhas impressões desse jogo que foi lançado em 2009 para a PS3. Então se inscreve no canal aqui, não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, terabytes, se você for comprar algum hardware lá, compra com o link do canal, gvgmall para Windows e também o app OneFootball para você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola. Bom vídeo para vocês, tamo junto. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da gvgmall. Links na descrição. Para aqueles que precisam resfriar até o mais temido dos processadores, Shione M1 A240R é o novo watercooler de 240 da Gandias. Mais informações nos links na descrição. Não contei nem metade, caralho, não consegui ler. Não contei nem metade do que eu vi. Marcos Paulo do Fluminense. Caralho, Marcos Paulo. Nada a ver, mano. Caralho, Drake aí. Já começa o jogo fudido, mano. O que o diabo está acontecendo? Caralho, já está sangrando, mano. A mão do Chief aí, ó. É muito do meu sangue. É muito do meu sangue. É muito do meu sangue. Aí mais um Prime, porra. Tamo quase pegando o Alan Walker, mano. Caralho, esse filho da puta está sonhando. Não é possível. Caralho. Não está sonhando não, mané. Entre a cruz e a espada. Caralho. Eu não sei nem mais os botões, Drake. Drake, me desculpa aí, Drake. Caralho, Drake. É até aqui pra cá, Drake. Caralho. Eita. Caralho, quase bateu na cabeça do Drake. Aperte X para pular. E eu que estava com a maldição do Mil Graus, mano. Quando apareceu o X, eu fiquei apertando o quadrado. Porque o X do Xbox é em outro lugar, mano. Aí o boneco não pulava. Caralho, que porra é essa, mano? Está com defeito o game? Achei que estava bugado, igual o game de PC. Era eu que estava burrão. Bora, Drake. Não, eu não zerei o 1, não, cara. O 1 deu problema no save, eu perdi o save. Caralho, segura na direção desejada. Caralho. Porra, se eu estivesse nessa situação do Drake aqui, a gente tinha desistido, a mané. A gente tinha falado assim, porra, aí valeu, Deus. Morri, morri, não morri. Aí mais um Prime, mané. 180 primos. São os primos. Ih, caralho, eu matei o Drake. Não, ele caiu aqui embaixo. Porra, Drake. Foi estranho, mas é melhor do que a morte. Caralho, eu não estou conseguindo. O Drake está meio estranhão, né? Porra, Drake. Você está meio com... Peguei. Ainda bem que não caiu antes, hein, Drake. E agora, cara? Agora você morre, filha da puta. Até pensou se o Drake cai aí e acaba o game. Acaba o game. Já pensou? Caralho, esse jogo é de 2009. Caralho, Drake. Uma hora você vai pro saco, cara. Essa série do Uncharted não pode acabar sem esse maluco morrer, cara. Agora eu estou me perguntando. O que esse filho da puta está fazendo aí, mané? Num trem no meio da neve. É aqui, ó. Duas vezes, ó. Pulo duplo. Bora, Drake. Olha essa porra, cara. Bora, Drake. Corre, maluco. Corre, fera da puta. Ih, agora morreu. Ah, esse maluco deve malhar até o dedo, mano. Esse cara deve malhar até o dedo. Caralho, o dedo do maluco é uma... Ah, ele estava sonhando. Ah, ele está sonhando. O que você está fazendo aqui? Eu estou procurando você, amigo. Uh oh. Eu vou ficar preocupado ou preocupado? Talvez um pouco de ambos. Vamos lá. Eu tenho um trabalho para nós. Realmente? Um cliente? Realmente? Ele está dispostando a partir com uma grande quantidade de dinheiro se nós adquirirmos um certo objeto para ele. Eu estou ouvindo. Sim. Você não vai gostar disso. Oh, não. Você não vai gostar de nada. Sim, só me ouvir por um pouco. Flynn, nós dois conhecemos duas pessoas que foram mortas tentando tirar algo de fora desse lugar. E uma que fez isso. Sim, quase. Eu não posso fazer isso sem você, Drake. Você é o único que está morto, e você conhece melhor do que qualquer um. É um trabalho de dois pessoas. Não, não, não. Três, na verdade. Certo. E a palavra do diabo, aqui ela vem agora. E mudou a mulher, mano. Chloe, aqui é um dos melhores motores do negócio. Ela vai nos cuidar bem. Eu acredito. Ok, olha. Eu tenho tudo que se compreendido. Vamos lá, por cima do pão. Eu gostei muito. Isso nos coloca no escritório. Daí nós nos escutamos o pão, caminhamos ao pão, e apenas nos pôrmos para o palco. Bob é o seu pai. E o que custa todo esse problema, eu ouviu você? Eu não fiz, mas por favor. Mas é isso. Uma luz de óleo. Sim. Isso não vale. Eu não entendo. Nós não somos. É por isso que nós nos traímos você. Parece que você está trabalhando para uma caixa. Algumas coletor que tem muito tempo e dinheiro em suas mãos. E, por favor, isso não vale nada. Mas há mais. Mas há mais... Eu não caí nas mãos erradas. Eu concedi o meu grande sorriso em um lugar inesperado. A luz do grande Khan escuta o destino dos XIII. Você sabe o que eu quero dizer? É apenas um burro. Ele está falando do frota. Eu sei. Alguém quer me enviar. Marco Polo. Marco Polo sai da China. Com 600 passageiros e 14 navegadores. Loaduado com o tesouro de Kublai Khan. Ele está chegando em Persia. Um ano e meio depois. Com apenas um navegador. E apenas 18 navegadores. Ele registrou todos os detalhes da sua jornada. Mas ele nunca disse o que aconteceu com todos esses navegadores. E os navegadores. Então, então, em algum lugar lá. Há 13 navegadores montados com o tesouro de Emperor esperando ser encontrados. Sim, e isso é o que o seu cliente está depois. Olha, olha essa lampa. Está cobrado em um escritório mongoliano. Deve ter sido um dono de Kublai Khan. A luz do grande Kublai Khan. O destino dos XIII. Marco Polo escutou algo dentro dessa lampa. Alguém que apontou a vista da flota perdida. O local do frota é perdido. Nós estamos pegando esse cara, certo? Verdade. Você está indo então? O que? O que? Eu quero dizer, o que poderia acontecer? Coletável aqui para o Tiff, olha. Primeiro tesouro. Recompensa desbloqueada. Inspeção. Aqui, né? Estátula de Vindade Irada. Ah, o Drake está fodido, mano. Porra, esse gráfico aqui, cara. Já parece muito com o gráfico do Last of Us, cara. Sai daí, Drake. Bora, 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 bora. Não parece já, cara? Com o gráfico do Last of Us, essa porra. Porra, dublado, cara. Não, sério mesmo. Vocês querem que eu goste de dublado? Agora ela está dividida. Aí, não, 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 não. Não, 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 não. Sim. Não. Vamos fazer o seguinte. Caralho. Eu prefiro jogar em inglês, cara. Deixa eu ver. Vamos ver como é que está na dublada, né? Ele não vai deixar trocar agora o áudio. Ó, não vai deixar. Porra, por que vocês preferem dublado, cara? Qual é o problema de vocês? Porra, aí tu vai fazer... Aí tu vai ver o cara é o... O Drake é o Wicked Fenix. Tem que virar Prime aí pra pedir dublado, hein? Tem que virar Prime aí pra pedir dublado, hein? Só pra pedir. Porque eu nem vou botar. Ih, achei uma pistola. Show, Drake's. Mas peraí, tinha um cara aqui no chão, né? Vamos ver se esse cara tem alguma coisa. Olha os movimentos novos que eles botaram no cara, né? Maneiro, maneiro. Põe dublado. Porra, cara. Não tô acreditando que vocês querem dublado. Aí mais um Prime, mané. Tamo quase pegando a Lazoca, mané. A Lazoca tá com 190, maluco. R1 pra carregar. Caralho, olha. Ih, caralho. Quem é aquele cara... Tá meio susto, cara. Karma é uma p***. Será que eu posso ir por cima dele e dar porrada nele? Ele está vivo! Morreu! Com um tiro no peito, cara. Então os caras estão me procurando. Pra cá. Tipo assim, cara. O gráfico desse jogo, pra um jogo atual de hoje... Só falta mesmo um ambiente oclusion. Nã? Linda Drake. Nã? Rodrigo Ovelhar. Ué. Será que eu tenho que... Socar? Não. Caralho, esse maluco só se foge, cara. E agora ele foi pro saco, hein. Ih, voltou lá pra floresta. Aí, entrou mais um, mané. Entrou mais um Prime aí, 181. Estamos quase pegando a Lazoca, hein. Olá. 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 Bem. Muito bem para o foreplay. Você pode me dizer o que o diabo está acontecendo? Você quer dizer com Flynn? Sim. Você pode me ensinhar. E você esqueceu o cara de você? De qualquer forma, você não fez exatamente você... ... fácil encontrar. Você fez você fácil. Oh, você não é orgulho. De qualquer forma, você não tem que ser orgulho. Espera um minuto, Chloe. Se você se sente melhor, minha relação com Flynn é apenas profissional. Realmente? De qualquer forma profissional. Quando eu descobriu que ele estava na verdade em algo, eu pensava que você queria estar na... ... na ação. Uh-huh. Então, o que é o plano? Como nós dissemos, nós pegamos a Lazoca, encontremos o barco, e nós nos deixamos com o tesouro. Com Flynn? Uh-huh. E então? E então, nós dividimos três camadas, e você e eu só... ... desaparecemos. juntos, essa vez. Eu entendi. Até então, ele não sabe sobre nós. Ele vai ficar assustado. Ele vai ficar bem. Confira em mim. Caralho, safadão o Drake, hein? Vacilou, hein, mano? Vacilou, hein? Vacilou. Pegar a mulher do amigo é foda. Caralho, o jogo é... ... bizarro, mano. Vamos lá, Drake. Não, aí você não vai subir. Caralho, ele dá impulso na parede, cara. Eu nunca tinha visto isso num jogo. Ah, sim. Não me lembro de ter visto não, cara. Sério mesmo. Não me lembro de ter visto essa porra num jogo. O Drake, ele arrisca a vida dele mesmo, né? Ele não liga muito pra essas coisas, não. Vai cair de novo, Drake. Drake Sincero. Eu ouvi um monte de gente falar assim... Ah, Drake Sincero é muito bom canal, mano. Lá no vídeo que eu fiz do maluco, eu fui ver o Drake Sincero. Cara... É um maluco com a máscara do Sting, mané. Caralho, olha esse gráfico, cara. Olha essa porra, cara. Caralho, vai tomar no cu, cara. Caralho, é um jogo de domínio 9, cara. Caralho, achou o... Cetro, né? A daga, uma daga. Ah! Uh! Oh! Oh! Estambul, mano. Estambul, a nova Constantinopla, pra quem não sabe, hein. Eu não sei se eu tinha uma arma. Não precisamos. Um pouco de segurança, isso é tudo. Flynn, eles são só guardas de museus, e nós temos os patrôlos todos mapados, relax. 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 Você nunca foi em uma prisão turística, irmão? Se a gente se derrubar, eles nos seguram e tiram a chave. Você percebe isso, não é? Mais do que você. Bem, você pode gostar desse tipo de coisa, mas eu não. Eu não posso fazer nenhum erro. Sim, e nós não vamos. Onde está ele? Onde está ele? Aqui. Era uma das... Das sedes do Império Bizantino, né? Eu não fumo, eu improviso. Oh, é isso que você chamou? Sim, eu sou adaptável, adaptável. Pai, bando. Invadido pelo Império Otomano. Tá ligado, né? Na... A triste história do Império Bizantino. Você chamou isso, tudo bem. Você precisa ter um pouco mais de confiança em nós. Ok. Esse aqui é eu. Lembre-se, essa torre é o único caminho para o exibido. Mas nós não podemos chegar até perto com as luz das luzes. Nós passamos por isso. Apenas segura que você corta o poder quando chegamos ao segundo lugar. Os luzes vão sair. Eu tenho a van esperando no ponto de encontro. Apenas segura que você vai sair de lá em tempo. Certo. Certo. Eu amo chat. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Ok. Chloe. Eu te vejo no outro lado. Estou esperando com ela. Você está seguro de saber onde você está indo? Não sei suas formas. O Império Bizantino que era o Império Romano do... Oriente. Para quem não sabe. Mas aqui só tem o Subinteligente, né? Geral sabe. Ah, é mais um Prime, mané. Estamos quase pegando a Lanzoca, mané. A Lanzoca está com 190, mané. A gente está quase lá. 183. Não é um bom dia, não é? Sim. Quando foram essas de novo? Ah, peraí. Isso não pode ser certo. Você deve ter feito um turno errado em algum lugar. Ah... Ei. Agora, o que você acredita? Isso vai nos levar bem para a sala de cozinha. E daí... Estamos indo. Sim. Indo como o Flynn, certo? O quê? Indo como o Flynn. Eu não entendo. Só me dê um boost. Só me dê um boost. Caraca. Isso daí veio... Aí, ó. Da onde os caras copiaram, né? Do The Last. Cadeirinha, mané. Ué, e agora, doidão? Para onde você vai? Caralho, o maluco é tipo um macaco, né? Não, é aqui, né? Caralho, maneiro. Tá estilo da Leste esse game. Será que vai ter um zumbi de lá em cima, na igreja? Aqui vamos. Aqui vamos. Estamos bem. Estamos bem. Caralho, eu tô ouvindo uma mosca voando, mano. Com esse som do biatmos aqui. Inspeção. Moeda de ouro bizantina. O quê que eu tô falando? Pô, vocês acham que eu tô dando aula de história errada aqui, meu parceiro? Aqui é muita história, cara. Vamos olhar. Caralho, esse jogo aqui já... Tipo... Graficamente, já não perde nada pro... Pro The Last, mano. É um maluco cheio de habilidade. Ai, 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 essa porra aqui que não tem nenhum game. Bem, não. Isso é a caminho para a presidência. Bem, não estamos indo para essa caminho. Não se quiser manter a pele sua pele. Bem, tem uma barra de abre para cá. Tem alguma coisa de abrir pra cá. Esse jogo aqui o nego chama de filminho também da Sony? Filminho da Sony! Filminho da Sony! Nego chama também de filminho da Sony esse game? Acho que não né? Ué, será que eu consigo pular ali? O Drake dá uns pulos tortos, louco! Dá! Caralho, olho grego, mano! Caralho, olha como é que o Balta sabe das porra, né? Olho grego, olha como é que o Balta sabe das paradas, né? É uma pica esse Balta, hein? Talvez eu tenha que descer aqui, né? Ah, mas aqui já é onde eu tava, né? Não é? Aqui não tem nada, né? Não! Desce aí! Não, aqui é onde eu tava! Será que em algum lugar aqui tem uma válvula? E eu não vi? Não! Não, 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 não! Não, não é por aqui! Lá em cima, vamos lá! Porra! Porra, tem uma escada aqui, cara! Por que que você não me deu a dica, maluco? Porra, você também é uma poeta, tá pior que aquele velho? Se o Balta tá perdido no Uncharted 2... Vai tá fudido no 2... Caralho! Não entendi essa frase! Não fez sentido nenhum pra mim! Boa, Drake! Boa, Drake! Drake sincero! Boa, Drake sincero! E... Mas tipo assim... Eu diria que ele não tá correndo aqui, né? Parece que ele não tá dando um impulso... Mas acho que é assim mesmo! Pare de esconder e pressione... Bola! Ok! Agora, tem uma porta apenas perto desse lado... Esse é o nosso ponto de acesso... Uma vez que estamos passando, só se acesse com o plano! Você tá me? Você tá me? Você tá me? Diga-me que você não esqueceu disso! Eu tô aqui, não é? Eu tô aqui! Hum... Agora ele vai pra um lugar e pro outro, né? Ah... Maneiro! Caralho! O gráfico do jogo é bonito, cara! Olha esse! Né? É um lobo... É um lobo... Deslocado! Ah, maluco! Eu sou um carivete suíço... Espera! Tem um alarme! Ah, é novo desde a última vez! Ah... Great! Agora o que? Bem, eu posso desarmá-lo se acharmos a caixa de junca... Tem que estar aqui em algum lugar... Caralho! Tem algo que o Drake não saiba fazer, mano? Não... Eu preciso achar a caixa... Ah, e se fosse no PC ia ter uma seta assim... Caixa de alarme! Pra onde você tem que ir? Pum! Desliga aqui a caixa de alarme! Aí você vai lá e desliga! Tipo assim... A porra numa salinha desse tamaninho, né? O cara não pode procurar! Vamos lá! Vamos seguir aqui, ó... Seguir aqui... Dica! Por que você não segue o Conjureiro? Porra, eu tô fazendo isso, cara... Você acha... Você se acha muito esperto, né? Ah, aqui... Tô... Ela tá indo lá... Certo! Tinha de novo... Dica! Não! Deve ser puxado! ... Dica! Tinha de novo! Nos cantos pressione E para a frente Para fazer um ataque furtivo Aproxime-se de um inimigo despercebido E pressione ao quadrado Caralho, o que ele fez? Ele deu um pesco-tapa no maluco O maluco morreu What the fuck, Drake? Deu um pesco-tapa Deu um pescoção no maluco Cadê o cara, mano? Ele pulou aqui e sumiu Cadê você, cara? E o cara está aqui, né? Caralho We can climb the gate over here Que porra, Drake? Você está do lado errado Ué, como é que a gente vai fazer isso, cara? Ué Eles vão ver a gente, cara Cara, maluco saiu voando, cara Que doideira Come on Come on What are you waiting for? What are you waiting for? Ah, ah, choco Bom, bicho daqui Que é que é que é que é que é que é Eu não tenho arma, né? Mizra Tom, bicho para ai Você estáfield Bertrand === Amém 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 Ele já corre meio abaixado Não se abaixa automaticamente não Quando encosta aqui Eu tenho que apertar Porra aí Pegada de Príncipe da Pérsia Do Príncipe da Pérsia O maluco me viu? Peguei a coletável do Tiff Caralho Caralho Esse pesco tapa é uma pica E o maluco já pegou o outro cara Porra, o maluco dá um pesco tapa O cara cai no chão, mano Ok, você deve ser capaz de... Peguei isso aqui, peguei lá no chão Wow, wow, não é tão rápido Não é tão rápido, tem outro alarme Ah, ótimo Não é tão rápido, tem outro alarme Caralho Esse Drake sincera é uma foda, hein O Baltan é muito burro, velho Caralho Lash of Earth, mesmo é a parada que tinha no jogo. Ó, tem um aqui, né? Hummm... Olha como é que eles fazem o efeito de desfoque, né cara? Que maneiro. Ah, o maluco falou, entra na fonte. É o coletável do Chief. Mata o maluco da fonte. Night, night. Ai, cara. Agora nós temos que encontrar um caminho para aquela janela. Que janela? Tava deixando porque tava... Tava entrando mais gente no momento de tensão na live. Bora, Drake, sincero. Bora, Drake, sincero. Aí, 184 Prime, né? Ninguém mais quer Prime, não, mano? Ninguém mais quer ser Primo, não? Aí, Prime, mais um Prime, mano. Agora, o que? Estamos quase pegando a Nazoha com 190. Oh, isso é brilhante. As armas? O que você pensa? Relaxa, Gandhi. Eles são armas tranquilizadas, totalmente não-lethais. A sua consciência vai ficar desesperada. Caralho, agora ele não quer matar os outros, né? Fez uma chacina no primeiro. Eles têm uma chacina no primeiro. Então, nós ainda temos que chegar em perto. Você está bem com isso? Não sei como que você está fazendo isso. Eu quero apanhar uma arma, o gênio. Ok. Ok. Vamos lá, eles saibam. Beleza, Beleza! Temos que chegar naquela... Cadê você, cara? Ok, para algo com as ruas, isso é muito pesado. Isso vai funcionar. Agora o que precisamos é um cavalo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos! O que é isso? 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 Não tem mais dão-nuts para você. Bora, bora voltar aqui. Ok, eu posso pegar isso. Porra, tudo isso para roubar uma leiteira, mano. Não é uma leiteira que ele tem? Que ele tem que roubar? Drake? Drake, sincero. Como sempre. Tô logo atrás de você. Como sempre. Cara, os caras melhoraram muito as mecânicas dos... Joga ele lá embaixo. Lutador de rua. Ah, ele fez uma piada, né? O cara tá nadando lá embaixo, ó. Estamos quase no topo da tower. Ai, 500 pessoas, hein, mano. Tamo junto aí. Se inscreve aí, vira Prime nesse cara. Olha que cara, caiu 100. Tinha 500 pessoas, caiu 100 do nada. Que porra é essa, mané? Tinha 500 pessoas do nada, foi para 411. Pô, essa twist tá uma pica, mano. Tá pior que o YouTube essa porra, mano. Caralho, Drake. O maluco não tem amor à vida, não, mané. Passe um guarda lá embaixo. Enquanto estiver pendurado, pressione L2 para atirar. Toma, mano. Que isso, cara? Pô, toma logo dois. O maluco é um leão, mané. Precisou de dois pra cair. Bora, Drake, sincero. Não se preocupe. Caralho, pulou. Pra mim, ele ia se matar. Ele adora cair, esse filho da puta, esse Drake. Caralho! Segurou na ponta do dedo, mané. E aí? Ih, caralho, é maluco. E aí? 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 Essa é a garota do Drake, cara. Sinto-me informar. Você está mal informado. Ok. Ok. Estamos acertados. Estamos acertados. Está onde você tira tanta corda, cara? Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Aqui vamos. Ah, é isso. E aí está o alarme acústico. Até que nós temos esse casamento deslocado. Essa coisa vai sair. Nós temos tão muito que tocamos esse lixo. Não se preocupe, amigo. Ela achou a leiteira, mané. Estou certeza que é a leiteira. Eu acho que tem apenas uma maneira de descobrir. Vai quebrar. Desculpe, Marco. Desculpe, Marco. Marco Spaule. Isso é o que você está fazendo. Isso é isso. Isso é muito útil. A leite do Great Khan. Espera um minuto. O que você está fazendo? O que você está fazendo? É resíduo. Ele vai cair. E? Só dê-me uma luz. É realmente uma boa ideia aqui? Luz negra. Deixa eu ver isso. Nossos navios foram dirigidos por uma grande flutuante. Para as flutuantes do Java. Parece que você está fazendo o primeiro nome. Sim, em algum lugar do norte do Borneo. Oh, ótimo. Então, eu acho que isso vai reduzir um pouco. Olha, essa montaña deve ter sido o mais próximo lugar onde eles foram acreditados. Nós encontramos essa montaña. Nós encontramos os navios. Sim, bom trabalho, amigo. Espera, espera. Tem mais. Tem mais. Como se o oceano tivesse tentado tirar o terrível cargo que nós carregávamos de Shambhala. Xalabala, Xalabala. A cursa do Chintamani. Você acha que isso é você? Chimbala. Oh, meu Deus, Flynn. O que? Marco Polo encontrou Chimbala. Caralho, que porra é essa, mano? Se eles estarem carregando o Chintamani, pode ainda estar lá. Isso é tudo muito fascinante, mas nós temos realmente que ir. Mas realmente que ir. Sim, eu estou ali atrás de você. Eu estou ali atrás de você. Você apagou seu rastro, né? O que você está fazendo? Desculpa, amigo. Isso é onde nós partimos. Espera, Flynn. Nós tínhamos um plano. Não, você tínhou um plano. Acontece que eu tenho um próprio. Ah, vamos lá. Me arrega a roupa, não se estúpida. Oh, sim, certo. Você é o mestre. Só que você tem um pequeno detalhe. Você não é, partner? Então, o que você vai fazer? Me atrasar? Não. Eu só preciso de você fora da caminho. Um pouco. F***. Você acha que eu não sabia sobre as barras do começo? Algum garoto de escola poderia ter sabido isso. Flynn, escutem. Acontece-se, geniúcio. Você já está jogando. Ah, ah, não ainda. Eu quero dar os guardas um destaque decente. Certo? Essa é a minha equipe. Não tem sentimentos difíceis, sim? Caralho, filha da puta, cara. Eita, caralho! Que isso, cara? Pode ver se você está indo, maluco. Está doidão? Fique, Nate. Fique. Fique, Nate. Fique. Caralho, é bem feito. Por isso que o Dave está comendo a mulher dele. Caralho, Drake. Tu bugou aí feio, hein, Drake. Usa a cabeça, Nate. Usa a cabeça. Não é que você sair daqui. Aqui vamos. Aqui vamos. Tem que chegar nessa carreira. Xabalaba! Xabalaba! Xias! Ih, caralho! Que que é isso que aconteceu? O pau usou sozinho, mano. Ah, é mais um seguidor, mano. Caralho! Quadrigêmeos, viu? Pegaram um... O Drake. O que? Fique-se, geniúse. Você já foi jogado. Oh, realmente? Ei, ei, ei! Jackass, você está arruinando o show aqui. Ah, que desculpa. Sully! Eu realmente não posso te deixar alone por um minuto. Oh, cara, eu estou feliz de ver você. O que você está fazendo, filho? Ah, eu estou fazendo muito bem. Esse cara não morreu no primeiro, mané? Eu vi ele morrer. Esse coroa, filho da puta, cara. Eu odeio esse coroa. E a... Cara, eu estou arrotando pra caralho. Cara, eu estou arrotando pra caralho. Olha, eu tenho a minha própria buque. Eu tenho a minha própria buque. Eu tenho a minha própria buque. Não é desculpa, Sully. Mas você não é exatamente o melhor juiz de carácter. Especialmente quando se trata de mulheres. Certo. Tudo a mesma. Meu Deus. Não, não. Não, não. Não, não. Não é tão ruim? Olha, eu tenho a minha própria buque. Na última sala que eu estava, 8 de nós tínhamos que compartilhar. Escute, Nate. Você sabe algo que eu realmente aprecio? Mas se você e Flynn não tivéssemos me arrumar no primeiro lugar... Não, espere um minuto. ... eu não estaria morrendo dentro dessa caixa por os últimos 3 meses. Escute, Nate. Então, me desculpe se eu não... Sabe, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tinha nada a ver com isso. Certo. Ele não vai ouvir comigo. Escute, Nate. Ele encontrou os navios. Em Borneo. Sim. E o Chintamani Stone? Como você sabe disso? Você acha que Flynn poderia achar isso por sua própria? Tudo bem. Boa ponto. Não, eles ainda não encontram. O que quer dizer, eles? Flynn e seu cliente. Bozarovic. Você sabe, o Nuttcase. Eles estão trabalhando juntos todos os anos. Ok, então. Se eles ainda não encontram a caixa, isso significa que ainda há tempo. Você vai nos levar para o site de caixa. Nós vamos pegar essa caixa de caixa de caixa de dentro deles. Eles nunca verão isso vir. Sim, nós pagaremos uma c******. Eu chamo ela a júlia de desejo. É um objeto sagrado. O que? Como um grau de budista? Exatamente. Obrigada. Sully, ouvir isso. No reino de Shambala está o mais precioso que se encontrou em todo o mundo. Um sábio perfeito de caixa de caixa mais profunda. Mais grande do que o braço de um homem. Oh, isso deve ser custo milhares. Muitos milhares. E você diz que há mais de isso? Muitos mais. Lizarovic pagou um dólar para o jornal Marco Polo. Ele tem anos atrás da Cintamani Stone. Se ele está contando a Flynn para ele encontrar, não é que ele não teve chance. Se eu posso olhar para o jornal Lizarovic, eu posso encontrar essa caixa. Espere um minuto, Cowboy. Isso é mais fácil de dizer do que fazer. Os jornal estão em sua casa. E sua casa está no meio do campo. É como uma base armada. Tem soldados em todos os lugares. Bem... Isso é por isso que deve ser um trabalho dentro. De alguém que eles conhecem e confiam. Oh... Ok, eu entendi onde isso vai. Eu só preciso de uma diversão. Dê-me 5 minutos naquela caixa. É tudo que vai levar. Realmente? 5 minutos? Bem, isso é ótimo. Eu nem vou ter que tirar minha roupa. Chloe, eu estava pensando... Mais como uma explosão. Ou isso. Pode ser arrangado. Você está em? Oh, sim. Eu estava em antes que você estava. Eu não gosto desse coroa, mano. Esse coroa vai trair o Drake no 4. Pornel. Chloe. Você está nos ouvindo? Certo e claro. Estamos chegando perto. Agora se virou a Encharted. Agora se virou a Encharted. O primeiro lugar deve estar perto de você. O primeiro lugar deve estar perto de você. Caralho, essa porra desse jogo não rodava no PS3 não, cara. Não é possível. Caralho, não é possível. Não rodava no PS3 nem a caralho. Isso, cara. Olha o Rei Trace na água. Está certo que, porra, é o maior troncão aqui. O maior troncão, velho. E quando você olha, é uma árvore fininha no Rei Trace, né? Na Rei Trace, né? Mas caralho, olha isso, cara. Né? Caralho, vale quantos Prime essa Rei Trace? Vale quantos Prime? Bora, Coroa. Cuidado aí na água, Coroa. Não vai me arrumar problema, não. WTF? Que porra é aquela ali? No PC a gente pensa logo que é um bug, né? Aqui está. Eu também deixei o detonator para você. Aqui está. Ok. Primeiro, sete. Não toque o botão. Aqui? É, engraçadão, Coroa. Que porra é aquela brilhando ali, mano? Que porra é aquela brilhando ali, mano? Que porra é aquela brilhante Sempre tem uma pedra para salvar o Drake aqui. Tenha um olho para os patrôs. Tô soando feito uma prostituta em igreja. Por que não? Por que não? Vamos tirar esses caras, tranquilamente. Cadê quem? Ai, tem aqueles ali né. A nossa arma é de excelência. Porra, cadê o Sullivan? Porra Sullivan, você não atacou o outro cara seu coroa filha da puta? Porra, tu é um inútil maluco. Puta que pariu. Você é um imbecil. Seu velho. Aí é merda que tu me arrumou cara. Agora eu vou ter que estar na trocação. Olha, eles melhoraram muito porra. Não melhoraram nada. E aí, a porra estourou em cima do maluco. Porra, que coroa imbecil cara. Ah, eu gostei mais dessa trocação de tiro do que do outro, mano. Parece que nós podemos atingir por lá. Talvez você possa. Tudo bem, espalha, grandpa. Vamos ver se eu posso encontrar outro caminho. Grandpa. Né, achei a trocação menos frenética. Tá mais cadenciada, tá mais cadenciada essa trocação. Caralho, só tem as duas mesmas armas do outro jogo? Não né. A música do jogo é maneiríssima, né cara. Já naquela parte lá de dentro da parada, eu esqueci de comentar. A música tava bem maneira. É a mesma música do primeiro? Caralho, quase acertou o coroa. Caralho, coroa. Puta que me pariu, cara. Eu falei pra tu não ficar aí embaixo? Porra, quase acertou o filho da puta do coroa, cara. Apenas vai cair na cabeça desse coroa merda que ia ser. Caralho. Bora, coroa. Cuidado aqui, hein. Cuidado aqui, hein, coroa. Pra você não cair aí embaixo. Caralho. Caralho, maior recuão, mané. Parece até o Counter Strike, mané. Carrega aí, Drake, sincero. Você deve estar perto do primeiro acampamento. Você deve estar perto do primeiro acampamento. Eu plantei quatro explosivos lá. Caralho, antes de que você possa armá-los. Por que você subiu aí, cara? Aqui é o campo. Você está pronto para isso? Vamos fazer isso. Vem, filha da puta. Vem, filha da puta. Vem, filha da puta. Porra, esse coroa... É um imbecil, cara. Porra, coroa. Eu estava escondido aqui para pegar o cara. Vamos pegar ele fora. Vem, filha da puta. Vem, filha da puta. Não fode, cara. Presta atenção. É isso aí mesmo. Abaixa sua cabeça mesmo, filha da puta. Caralho. Caralho, Drake. Caralho, Drake. Sai daí, coroa, filha da puta. Sai daí, coroa, filha da puta. Pô, esse coroa só me fode, cara. Não tem como tirar esse coroa, não, do game? Não tem nenhum mod, não, para jogar sem coroa? Pô, filha da puta, cara. Pô, filha da puta, cara. Pessoa está aqui para atrapalhar. Pessoa está aqui para atrapalhar. Caralho. Errei o tiro, cara. Acertou o coroa, se fudeu o coroa. Caralho, o coroa tem uma mira boa. Ah, é Moisés, hein. Defender. E é isso aqui que eu tenho que mexer, coroa? É o Tony Garcia mesmo, esse coroa. Ah, ok, coroa. Obrigado por me lembrar. Onde eu tenho que botar esses explosivos, coroa? Moisés. Ah. Hum, aqui mais um. Agora começou a aparecer explosivo em tudo quanto é lugar. Deve ser apenas dois mais. Megabits. Beleza, coroa. Eu sei contar, filha da puta. Porra, não começa a mexer o saco não, seu coroa. Mais umzinho você dá o fora daqui? É isso que eu entendi? Ah, é mais um só e o coroa mete o pé do game. Caralho, achei que tinha me livrado desse coroa no primeiro jogo, cara. Caralho, coroa, estraga o game. Pra funcionar. No PC eu botei pra funcionar as paradinhas de aparecer donation, caralho. Ok, são todos eles. Agora vamos pagar o Sr. Lazarovic uma visita. Vamos lá visitar o Lazarovic. Caralho, minha bunda tá doendo pra caralho, mano. Ai, deixa eu botar uma almofada aqui. Caralho. Pronto, sinta melhor. Eu tô sentado no chão, mano. Vou te dar um pezinho. Vamos lá, Gorgeous. Vem aqui, eu te dou um boost. Vou te dar um pezinho. Vem aí, Gorgeous, saiba lá. Você tem uma grande assa, Sully. Obrigada. Aqui você vai, garoto. Tudo bem. Aí, viu? Ele jogou a parada em cima de mim pra me foder. Oh, isso deve ter sido um tsunami para cuidar desses navios tão longe da Inlanda. Parece desesperado. Caralho, que pica, Drake. Tô andando em cima do espelho do carro, Drake. Sai daí. Sai daí que o Chief veja essa merda. Bom, o que que eu tenho que fazer aqui? Vai pra cá. 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 Olha, eles não estão armados. Não tem tantos. O que estamos esperando? Nós podemos pegar esses caras. Eu não sei, Sully. Talvez... Caralho, chutou a coroa, mané. Pegue suas mãos! Caralho, maluco. Deu um soco no cara. Afundou o cara, mané. Caralho, cujo, tempo, tempo, tempo. Coroa, porra, maior força pra dar um pulinho. Sim, você está tudo bem. Aí você está fazendo uma grande para você. Zully! Enfim dessa frivolidade, cara. Vamos, temos trabalho para fazer. O que significa frivolidade? O que você acha que nós seguimos os vasos e encontramos o canto? Você sempre seguiu os vasos. Como no Montreal, hein? Você nunca vai esquecer disso, não é? A escavação. Acho que eu vejo o campo atrás. Ah, é. A live travou nos 420 só, né? Assistindo, mano. Não passou disso. Será que o jogo influencia? Não, é, Verze Negro não... Quer ver games mais novos. Ok, você está pronto? Espera, espera, só... Espera um minuto. Tipo... Better Grounds. Três meses e você não encontrou nada. E? E? Espera um minuto. Nós já estávamos... Deve ser Lazarevich. Esse cara foi procurando artefatos do site número 5. Você me matou por isso? Não, não, Zoran, eu não posso explicar. Não, não, não precisa, não precisa. Eu estou acertado por traidores e fãs. O que você diz que realmente estávamos o dia desse cara? Faz isso. Faz isso. vorherredo... Veja você... Para melhorar, atendeu? Parece que eles deixaram um pouco de centros atrás. Ok, garoto. É hora de show. Não tem suficiente dessa merda. Calma aí você, eu tô cansado de suas compreendimentos. Porra, incrível em cara. Pegue suas mãos! Vou começar a fazer o plano. Não é? Não! Mano, esse cara de Lazarevic não está ficando escuro, Solly. Você deveria ver tudo isso. Ele tem registros em cada expediência para encontrar Shambhala, até o início dos 1600 anos. O que é o jornal Marco Polo? Aqui eles estão. Só se acelerar, você não tem mais tempo. Sim, sim. O Pilgrim é um pássaro para conquistar obstáculos na jornada de Shambhala. Isso deveria dizer algo? É eu. Espere, vamos lá. Foi com grande péssaro que eu deixei os meus parceiros para o seu destino. Um destino que decretado pelo carboidão. Nós pegamos de Shambhala. Você deveria ter pensado que o Tsunali era algum tipo de retribuição divina. Espere um minuto. Caramba. Sully, eu não acho que o Chintamani está aqui. O que? Escute isso. Eu deveria ter perdido o frio de Kublai Khan, do que retirar o Chintamani daquele escritório. Marco Polo nunca teve o escritório. Então, o que carboidão ele está falando? Não sei. Bem, se o escritório não está aqui, o que é o que ele está procurando? Shambhala. Aqui em Pornio? Ele está um pouco longe do marco, não você acha? Ele deve tentar pegar o caminho de Marco Polo. Voltar para Shambhala. Por que? Porque a pedra ainda está lá. Chloe, pode falar? Espere. Sim, eu estou aqui. Na toda essa pesquisa que eles fizeram, eles encontram qualquer corpo? Qualquer restos? Não, agora que você mencionou, nada. Por que? Mais 600 pessoas foram escritas aqui, mas não há corpos. Você achou isso um pouco estranho? Então, onde eles vão? Onde você iria se um tsunami derrubou? Para um lugar mais alto. Bingo. Nós chegamos para essa montanha, o que você acha que nós encontrarmos amigos de Marco? Chloe, você pode encontrar com nós? Já no caminho. Great. Uh oh. Nate, você tem que sair daqui. Você tem que me dar um minuto, Sully. Você não tem um minuto. O que é isso? Eles estão todos mortos! Oh, sacou! Gostei! Sai! Fica aí, filho. Eu tenho que ir. Nate. Bem, isso é conveniente. Blah! Uau. Uau! Oh, eu sou! Tensais. Oh, ai. Tensais. Eu não ganhei nada aqui, mano. Ai, cara! Vem lá! Ué! Cadê você, Sully? Não, não, não! Eles estão tentando nos voar. Eu acho. Aqui, filho. Jesus, filho! Você está tentando me matar? Consente de reforçamento. Ah! Um bom trabalho! Pfff... Pegou na cabeça do cara a granada. Caralho! Mais uma vez, tu quase me fudeu, hein, Coroa? Olha a chacina que a gente fez, mano. A Moisés. Pfff... Deve ser assim. Deve ser assim. E o que... ... É rico! Sully, olhe as pedras. Olha o jogo. Esses jogos, eles têm umas paradas que lembram o Far Cry 1, né? Eu acho que é a paleta de cores, só, né? Só a paleta de cores. Me dê os comentários, porra. Caralho, eu leio o comentário e eu jogo, caralho. Só tenho dois olhos. Olha lá. Ei. Olá. O que temos aqui? Com qualquer sorte, o último lugar de marco polo. Vamos ver? Vamos dar uma olhada na civilização do marco polo. Eu já vi aqui que o marco polo deixou um coletável pro Tiff. Por aqui, eu parecia. Como é que liga a sua lâmpada, cara? Você não tem uma lâmpada? Não tem uma olhada. Caralho Jogo é foda Mais um Prime, mano Mais um Prime Falta só dois Prime pra gente pegar o Alanzoca O Alanzoca tá com 190 Prime Não é? Falta só dois Prime pra gente pegar o Alanzoca Porra, o jogo tem... Caralho Tipo assim, cara É muita... É muita bolação Assim, né? Os caras devem parar Pra fazer um jogo Tipo, caralho, vamos fazer Um jogo, realmente, um jogo Caralho aqui Um Valberanzão Vários subprimos, mano Ah, com certeza Não, é... Assassin's Creed, eles também estudam muito Antes de fazer o jogo Entendeu? É... Mas esse aqui eu digo porque a... A narrativa do jogo é muito maneira, né? Assim como é o The Last E... No caso desse daqui Eu acho que é até um jogo bem mais difícil de se fazer do que o Last of Us, né? Que é um jogo que tem muito mais... Muito mais mecânicas do que o Last of Us Embora o Last of Us eles também tenham... É... Colocado vários cenários diferentes, né? Muita coisa diferente Que eu não esperava que tivesse no jogo e tinha, né? Parecia que o jogo ia ficar numa mesmice só Não, tem várias paradas diferentes E nesse aqui... Pelo jeito também Cara, esse aqui eu tô achando... Muito melhor do que o primeiro Mas muito melhor mesmo que o primeiro O que que é aquilo ali, cara? Já é a segunda parada que a gente vê brilhando Hum... É coletável do Tiff que o Marco Polo deixou, ó Hum... Aí, mais um, mano Mais um The Chosen N The Chosen N Aí, 189, mano Mais um Prime e a gente pega o Alanzoca Mais um Prime e a gente pega o Alanzoca Mais um, mano Ih, caralho, mais um Prime, mano 100 more 190 Prime, mano Caralho, pegamos o Alanzoca Toma, Alanzoca, maluco Chupa essa, Alanzoca Toma, maluco Barrão, Alanzoca, mané Caralho Caralho, maluco 200 é o... O... Ih, caralho, calma aí Telefone tá tocando Calma aí, telefone tá tocando, mano Alô Fala aí É o Baltar É o Mago David Jones que você tá falando? É o Mago David Jones? Não, então Consegui aquele 190 Consegui pegar o Alanzoca 190 Ué, mas ele tava fazendo um live também? Caralho, então o Alanzoca tá com 210 210 Prime já, o Alanzoca? Mas ele tava com 190 quando eu comecei a live Caralho, mas assim é uma pica, Mago Como é que eu vou ficar botando Prime aqui Prime toda hora Acho que o Prime vai acabar, cara Então é 210 agora? A meta pra gente pegar o Alanzoca de novo? O BR já tá em 220? Caralho, maluco Não, beleza Não, beleza O Mago Eu tô em live aqui A gente vai tentar pegar aí o Tá em 200, né Então o Alanzoca aumentou a 10 210, né O Alanzoca 210 E o BR 220, né Acho que vai ficar pra próxima live O Grande Mago Beleza Não, então tá tranquilo Depois dá uma força aí Depois faz o raid aqui pra minha live O Grande Mago Se você puder Beleza? Então beleza Tamo junto aí Vou falar com os caras aqui Pra ver se a gente consegue Pegar o Alanzoca Ó, pessoal A meta do Alanzoca tava em aberto É no mesmo momento que a gente tava fazendo a live aqui O Alanzoca tava promovendo também Lá o canal dele De streaming E ele conseguiu Fazer mais Primes do que a gente Mais Primes do que a gente É, foda Foda Foda, mano Sully Sully, dê-me a light Dê-me a light Caralho Que maneiro Fica bonitão Ó, o gráfico É o mesmo gráfico A mesma cor do Prime Aqui Mesma cor do Prime Olha isso A cor da Twitch, mano Vamos seguir o Blood Dead Blood Caralho Por essa eu não esperava, mano Foi mal aí Pô, eu me sinto como se estivesse enganando vocês Porque, porra O mago tinha falado que o Alanzoca tava com 190 Né, aí eu, pô, falei Não, 190, galera 190 a gente pega ele Porque eu não quero mais nada Além de pegar o Alanzoca Mas aí agora o mago liga Cheio de, cara Cheio de conversa fiada Caralho Que ele aumentou Ah, que aumentou o número Que dobrou a meta Eu vou voltar pro YouTube, mano Vou voltar pro YouTube Vou acabar voltando pro YouTube Daica Caralho, vai derrubar Olha o coroa Nem fez força Botalorio 300 Prime O que tá achando do game? Cara Eu tô achando o jogo Maneiríssimo Maneiríssimo Acho que esse game aqui Merece até Cara Tipo assim Eu tô achando o jogo Não parece que é um jogo Feito em 2009 Nem é caralho Nem é caralho Agora Se o 2 é assim Imagina o 4 Imagina o 4 Olha isso aqui, cara Olha aqui A quantidade de detalhes No chão Né? Olha a mulher Mó gato Todo gostoso Sai, Koro Sai, Koro Você não Cara, eles meteram um efeito De Desfoque, né? Que ficou Maneiríssimo É o cadáver do Marco Polo Cara, é só uma massa de pastel E outra adaga É aquela adaga Que tava com ele no início Uma purba Não é uma adaga É uma purba Não é uma adaga É uma purba Ah? Você sabe Espírito Oh Espera um minuto Mas isso poderia ser o que o Marco Polo estava falando? Pessoal, eu nem sei o que você está falando Em seu jornal Ele escreveu Que o procurador Seria dava um pássaro Para conquistar obstáculos Na jornada Para Shambhala Então, o que? Isso é isso? Olha, isso é tudo realmente interessante Mas onde? O que é que está com um pássaro? Também Bem Talvez essa mapa Poderia ajudar Deixa eu ver Entre a Grande Índia E a Provincia do Tibete Lá um campo De tempos exquisitamente finitos Centenas de espiras Estrechando Assim que eu posso ver Pessoal, eu conheço esse lugar É em Nepal Sim Caralho, a Coroa Não conhece porra nenhuma Coroa Vai tomar no teu cu Tudo ele sabe Tudo ele é foda Ah, esse era o Marco Polo Vamos continuar Caralho, mané Ó, muita doideira Esse jogo aqui também Pô, eles podiam A Square podia pegar Fazer um personagem novo Ao invés de ficar focando Na Lara Croft Sabe qual foi o mais legal Da Lara Croft Até hoje? O mais legal Da Lara Croft Até hoje Foi aquele No segundo No Rise of the Tomb Raider Você encontrar A tumba da mãe dela Na casa dela Vocês jogaram esse? Essa parte? Era tipo uma DLC Eu acho que tinha Ou era uma parada Que abria Depois que você zerava Quem jogou Essa parte lá Na Mafia 2 Foi maneiríssimo Do Vito Corleone Pô, agora que eu percebi Que meu chat Tá travado, mané Meu chat travou, mané Vou abrir de novo aqui Calma aí, subarada Calma aí, subarada É, enquanto eu vou Abrindo meu chat aqui Toma um comercial Toma ali Quem tomou? Quem tomou? Quem tomou? Quem tomou? Não fica com vergonha De assumir, não Não fica com vergonha De assumir Que tomou, não, hein E aí, mais uma, né? Mais um crate Mais um primo Tomou, tomou Agora tomou Se fodeu, mané Cara, se fodeu Meu order block Ele não pega Ele não pega Na Twitch, não, mané Ele se fode na Twitch Meu order block Tô suavão Sou prime E tomei Aí, se fodeu, mané Até prime toma Aí, 191 prime, mané Agora 210 Pra pegar uma lazoca Ih, caralho Filha da puta Ah, a mulher saiu correndo E aí, caralho E aí, caralho Você sabe como escolher Você sabe como escolher Certo, Sol Você sabe que você E você E você Victor Sullivan Você ainda está Trabalhando esse Tio Sack de Sack Easy, Nate Pô, e ele nem comiu a mulher, o Drake? Ih, caramba, vai levar pro Safirovitch. Move! Ah, p***! Você está bem? Sim, bem, vai fazer isso parecer mais acreditável. Agora vou tentar comprar você um pouco de tempo. Ah... Chloe, você tem que vir conosco. Não. Só me encontre no Nepal. Agora corre. Vamos. Eu gostei dela. Sim, eu acredito que você faz. P***! Eles nos encontram! Corrida! É uma espécie de volta. Boa noite! Pode ser que eu saque suas respostas no caminho. Certo! Quase! A coroa está caída aí no chão, porra. Ih, jogou a coroa ali embaixo. Só as coroas caem, mané. Ah, o que nós fazemos? Nós caímos? Oh, hold on aí, sábado. Você tem que estar fora da sua mente. Nós vamos romper a nossa garota. Agora, se nós acertarmos, o Lazarevic vai romper para nós. Vamos lá, vamos lá. Oh, vamos lá, agora não comecei isso de novo. Escute, eu não tenho a sua sorte. Os caras como eu tem que saber quando sair de fora da mesa. Sully, nós vamos sair daqui, ok? Nós sempre fazemos. Sim. Você vai encontrar uma garota na Nepal. Eu vou em algum lugar quente. Vamos lá. Ei, você pode me dizer tudo sobre isso quando você volta. Aqui eles estão! Oh, porra. Bem, vamos lá? Depois de você, Butch. Até você no inferno, kid. Porra. Porra, já estão até nadando. Ih, caralho. Nepal, mané. Meu pau. Meu pau. O pau do mal. Tá, velho. Porra, velho. Nepal, velho. Eu adoro esse lugar, velho. Sim. Bem, tudo o caos proporciona um pouco de cobertura enquanto ele destruiu a cidade procurando o templo certo. Nate? Caralho, vai tomar no cu, cara. Você não tem pensamento segundo, não é? Ah, eu? Nunca. Bom, porque eu estou tão pronta para estar feita com esses clowns. Você tem uma mapa? Ah, sim. Eu te conheço no mercado antigo. As coisas são bem quietas lá. Tudo bem, você tem. Ih, caralho. Fudeu. Saferovitch. Oh, ótimo. Você pode perder eles? Eu acho que pode ser tão tarde. É o caveirão, porra. É o caveirão. Eu fui criado na boca, mano. Tô boladão. Dead pequeno neurótico junto com os irmão. Já vi cria morrer. Irmãos, é baleado. Bati de frente com a morte e eu cresci embolado. Tipo assim. Essa é a nossa facção. Vou falar. Eu tenho disposição. Vem pensar. Porque nós juntos estamos. Pra instaurar. O bom dia colombiano. Pressione L e R2 pra correr e atirar. Segure L e pressione R2 pra correr e atirar. lado, não! NÃO DE AQUÍ! ? Ninhados são as dead regions. Caralho. Ficou impulsaisamente o queijo hoje. Vai antes. Grosso. Não 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 no não Sim Vá! 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 Pra onde que eu posso ir aqui? Vá! Caralho, o maluco deu um drop kick, mano! Tudo bem. O maluco deu um drop kick no... Vá! Vá! Tomou ele na cara. Agora nós temos que ir para a Chloe. Vá! 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 Bem, acho que não estou indo dessa maneira. Hum... Vá! 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 Há! Vá! Vá! Caralho, as partículas da parada, cara, muito bem feito. Caralho, não, eu vou ter que procurar esse jogo rodando no... Olha esse, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Caralho, que jogo é esse, maluco? Caralho, tudo é detalhado, né, cara, olha o cenário, cara. Olha a música. Olha a música. Olha a música. Olha a música. Porra, que isso, cara? Calma. Moisés. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri